Como Nostra Que quarto bagunçado Oh não Precisa fazer sua tarefa de casa Desculpa papai Eu brinquei muito, nem vi a hora passar Hum, ok Eu preciso te ensinar a ter responsabilidades Essa é a sua lista do que fazer Todos os dias Ok papai Eu vou começar amanhã Bom dia Arrumar a cama Ok Isso foi fácil Bom dia Hum Então, alguns brinquedos pra mim? Ótima ideia Minha fantasy Desce, desce O que eu faço? O que eu faço? Eu tenho uma ideia Desejo que minha gatinha desça Minha gatinha Pazinha Desejo alguns brinquedos Brinquedos Calma, não chora Calma, não chora Não chora Bebê Ok É isso Naomi, olha Brinquedos Uau Obrigado, Nostra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Papai Papai O que aconteceu? Tem alguém no meu quarto Onde? Não tem ninguém aqui Olha Ah, isso é uma surpresa pra você Tchau 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 Muito obrigada papai